A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos chegando com a leitura do Salmos 91. Neste horário, meio-dia, neste canal, eu agradeço você que está conosco. Você vai orar conosco o Salmos 91 a partir de agora. Antes da leitura do Salmos 91, eu deixo Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz, queridos irmãos, é um conceito que designa todo o bem-estar humano. Mais que um sentimento, a paz é um estado interior de conforto e segurança dado por Deus. Esta sensação é amplamente procurada pelas pessoas em diversas áreas de ajuda, Mas é sempre incompleta quando não se tem paz. A paz tem um valor enorme, gigantesco. Só quem tem a verdadeira paz sabe o seu significado. Jesus pode conceder-nos a verdadeira paz, que é diferente da paz que o mundo oferece. No mundo encontramos uma paz passageira, deficiente e incapaz de nos preencher. A paz que vem de Deus é suficiente. Ela ultrapassa a nossa compreensão e guarda as nossas emoções e a nossa mente em Jesus. Esta paz é uma paz eterna e nós temos que agarrar com as duas mãos. Vamos juntos agora fazer a leitura dos Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Leitura dos Salmos 91 na corrente do meio-dia. Vamos juntos agora dar sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Momento de você dar o seu like nesta corrente do meio-dia. Eu preciso do teu apoio neste like, porque o YouTube vai enviar esta oração para mais pessoas. Vai levar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. E se você puder compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, fique à vontade. Vamos levar a leitura dos Salmos 91 para mais pessoas. Seja bem-vindo ao nosso canal, aperte em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E participe conosco das orações da manhã, da tarde e da noite. Seja bem-vindo, amado irmão e amada irmã. Agradeço a todos que estão nos ajudando a manter este canal no ar, fazendo a sua doação de qualquer valor. Tem nos ajudado muito a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Fique à vontade. Se você sentir no teu coração, o nosso muito obrigado pela tua ajuda. Que Deus te dê em dobro. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Todos os dias nós temos que ler o Salmos 91. E nós fazemos isso ao meio-dia neste canal. A grande verdade do Salmos 91 é que Deus nunca abandona seus fiéis. Você pode confiar totalmente em Deus, porque Deus nunca falha. Vamos juntos agora fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Momento da gente pedir as bênçãos de Deus para as nossas famílias. Amado Deus, abençoe, Senhor, todas as famílias. Abençoe o marido, a esposa, os filhos. Abençoe o lar, abençoe esta casa. Proteja, guarda a entrada, a saída. Guarda, Senhor, o veículo que está na garagem, a moto. Se a pessoa utiliza transporte público, Senhor, abençoe. Abençoe, guarda onde essa pessoa estiver. Deus, nos abençoe. Nos livra de toda a armadilha do inimigo, de todo ataque, de toda destruição, de toda oração contrária. Senhor, nos guarda nesta tarde, nesta noite. Nos guarda, Pai, no restante deste dia. Eu declaro, na minha e na tua vida, a fidelidade de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amado Deus, abençoe. Amado Deus, abençoe. Amado Deus, abençoe a bringt saída.